Primeira caixa Primeira caixa Primeira caixa Moleque, muito foda, mano. Muito foda. Ah, porra. Tá, vamos pensar aqui de um jeito estratégico de novo? É... O jeito estratégico vai ser o seguinte. Porque esse aqui vai ter que ser puxado pra ficar de lado. Corta a caixa. Mano, como assim corta a caixa? Tá maluco? Calma aí, velho. Tem que decidir aqui, hein? Mano, você me ajuda. Eu vou segurar e tu vai puxar, entendeu? Nós vamos deixar essa caixa branca assim de lado. Aí, perfeito. Bem-vindo. Pode ir? Hã? Bem-vindo, né? Exato. Então vamos. Vai, pode puxar. Aí, pera. Tá indo? Não. Pera. Não, você puxou tudo pra ir e tem que trazer um pouco pra cá. Não, tô puxando só a parte branca. Pera. Não tá vindo ainda. Então, não vai dar certo assim, não. Por quê? Por que não? Vou te dar uma sugestão. Vamos abrir o fundo, a gente põe a caixa em pé e você puxa a caixa. Que isso, mãe? Você inteligente demais, velho. Não, mas eu sou mesmo, mãe. Você também é, hein? Tu fala que inteligência puxa, mãe? Mas aqui, faz calma, né? A galera tá pegando um pouco pesado comigo aí. Falando que mudou essa inteligência toda. Beleza, vamos lá. Calma. Vou girar no eixo. Vou girar no eixo. Vamos botar aqui, ó. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Calma. Vou girar no eixo. Vou girar no eixo. Vem cá, você. Calma. Protege o fundo aí. Ah, é desse lado, será? Eu acho que é. Ó, vou trazer ela. Tá segurando aí embaixo? Pera aí, pera aí. Pera aí, não. Tem que abrir mesmo. Tem que abrir, tem que abrir. Venha. Pode ir? Pode. Aqui em cima que você vai abrir, mas tá muito alto. Não, mas vou deitar ela, né? É só pra ela conseguir escorregar aí, entendeu? Entendi. Ou você acha que é melhor fazer isso no chão? É óbvio. Lógico. Então vamos pro chão, então. Pera aí. Cuidado que é a caixa, pra não rasgar a caixa. Tá, pera aí. Vem. Vai. Pera. Traga o lugar comigo, traga o lugar comigo. Aí eu acho que é melhor. Porque essa aba da caixa, ó, tem que ficar pra trás. Bora. Ó. Ó, as abas tem que ficar pra trás. Pode ir. Vai. Vai. Ai, meu Deus, cuidado. Olha lá, comecei a caixa atrás lá. A aba, vai com o pé, chuta ela pra trás, vai dobrar. Vai, vamos andar agora. Isso, isso, começou a escorregar. Começou a escorregar. Pera aí, a aba. Já tá pra trás. Aqui ó, tem essa. Aí, a aba. Já abri, já abri. Só precisa escorregar agora. Não, tem que pôr em pé pra escorregar. Aí, ó. Aí. Pera, pera. Agora vamos rodando assim, ó. Não, vamos pôr um pouco pra trás. Tira essa mesa, vem. Não, pera. A gente só precisa tirar a caixa agora. Aqui ó, aqui ó. Tá vendo? Mas e se você fizer assim e caiu? Assim como? O curinho não caiu pra frente? Calma, mas aqui o Homem de Ferro é diferente. Ah, ele tá amarrado. Vai, pode puxar pra cima. Vai. Força. Meu Deus. Pera que tá descendo, mãe. Mãe, você tá jogando pra baixo ou pra cima? Ela pra baixo. Calma aí, minha mãe. Calma, já tem, ó. Pera, pera. Algum sal aconteceu? Nossa, aconteceu mesmo. Algum sal deu? É porque soltou. Aqui, ó. Tô vendo. Ela vem com dois isopor. Um em cima e um embaixo. Não, isopor soltou. Hã? Tem dois isopor. Um lá em cima e outro aqui embaixo. Então vai, continua a subir. Continua a subir. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Onde é que eu tô? Você pode olhar aqui em cima o que que tá acontecendo? Eu já vi aqui. Aqui, ó. Olha lá. Tá agarrado aqui. Meu filho, esse raio. Mãe. Você não sabe o que que tem aqui? Pera aí. Baixa de novo. Pera aí. Pera aí. Essa borrachinha aqui. O que que será que é isso, hein? É a mesma coisa que tá lá embaixo. Olha ali, olha. O quê? Uma cinta. É a cinta que agarrou na caixa, exato. Então desce ela de novo. Um pouco. Não, mas ela não vai passar porque ela tá por trás. Vem cá pra você ver. Vai passar. Calma aí, calma aí. Pera. Não corta não. É porque é um durex. Olha ali aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Que agarrou. Exato. Vou abraçar a dele. Pode puxar? Pode puxar. Pode puxar. Porque eu tô abraçando aqui. Beleza. Ai, meu Deus. Hum, era isso. Cuidado pra escorregar que essa mesa escorrega demais. Saca, pera. Eu adoro, moho. Não te estoura, hein? Não te estoura. Não te estoura. Não te estoura. Michão, agora que eu quero que você precisa me contar como que ele tá aqui dentro. Tá certo, ó. Agora calma, vamos... Assim que vai tá deitado, não é? Exato. Beleza. Temos em mãos o estúdio com... Certificado e assinatura do senhor. Isso é muito foda, velho. Isso é muito brabo. Rapaz. Cara, veio outra parada aqui também, mas que... Se você me perguntar, eu não vou ter ideia do que que é, mano. Aqui tem mais uma, velho. Os caras mandam em japonês a maldade pra nós não descobrirem nunca o que que é. Tá escrito... Tomasso Haku. Não é o lead, não. Authentication Card. É, isso é top. Muito foda. E uma cartinha ainda. Que ainda não sabemos o que que tá escrito. O que que é isso, hein? Peraí, isso aqui não é um caderno, é tipo uma... Mãe, fiz melhor. E tem uma quebra, não, pelo amor de Deus. Fiz melhor. Peraí, calma aí. Será? Ó, tem todo um plástico, toda uma coisinha linda. Vou tirar esse plástico agora não, então. Tira não. Ah, será que é pra... Olha aqui, velho. Será que isso é pra isso? Ué, tô tremendo demais. Ah, não, aqui, ó. Isso não é pra isso? Talvez, né? Tipo, o lugar de certificado, pra ficar bonitinho. Beleza, deixei o certificado aqui em cima. Tchau, chefe. Tchau, minha mãe. Como é que eu te chamo? Muito obrigado. Tira direita. Caralho, mano. Caralho. Caralho, a cabeça é pesada e grande, velho. É igual um Kinder Oro. Mano, mas é tão bonitinho, velho. E é pesado, mano. Como assim, velho? Ok. Muito cuidado, por favor. Muito cuidado, por favor. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Uh, esse aqui é o corpo dele, né? A gente só precisa agora posicionar tudo direitinho. Beleza, então vem cá. Meu Deus. Vem cá, você. Fica aqui no seu segundo isopor. Dá pra te dar a segunda ordem. Você que tá aberto, tá? Você vai ficar mais leves. Vem pra cá. Né? Que isso? É muita coisa, mano. Caralho. Essa aqui é a base, mano. Agora a gente tá falando da nata. Da nata. Ok? A gente vai começar por ela. Base fica aqui. Pera, mostra pro chat primeiro. Chat. Esta é a base. Perfeito? Perfeito. Coloque essas paradagodega aqui na base. Paradagodega aqui que eu tô vendo é o quê? Peça 1 e peça 2. Essa aqui é a peça 1. Né? E essa aqui é a peça 2. Mano, o que é isso? É muita coisa, velho. Beleza, 1 já foi. A 2. É só uma placa de ferro. A 2 não é onde? Não tava nos planos apanhado. Avengers, ok. Travou? Não é possível. Vale. Onde que foi isso aqui? Beleza? Tem que ver que eu não encaixe, né? Isso. É. Certo é ele ficar flutuando Mano, certo é ele É, ele fica meio flutuando Mas é porque vem uma barra aqui atrás Que vai dar outra cara Tá entendendo? Toda uma parada Tá entendendo? Tá entendendo? Vamos lá. Vamos lá. Top, top, top. Top, top, top. Mano, o que que é isso, véi? O que que é isso, mano? Ô irmão, você esqueceu que tem manual que eu quero fazer sozinho? Da próxima você monta, pô. Ô, Kib, se você mijar aqui, você sabe que nós treta, né? Sabe que nós treta. Eu e você. Não podia até contar pro seu pai, não. Mano, é tudo muito bem encaixadinho, que beleza. Mano, eu acho que isso aqui não é aquilo. Caralho! Caralho! Isso aqui é aqui na frente, véi. Aí você. Mano, você tá com o cara de que é uma asa. O Kib pegou? O que que o Kib pegou? Kib é! Kib é! Mano, o Kib tava caindo no meu unboxing, mano. Olha esse cachorro que filho da puta, mano, levando minha peça do Homem de Ferro, véi. Caraca, eu não sei nem onde que essa peça vai, véi. Tá, temos aqui as figuras. 10. É isso mesmo. A 10 tá indo aonde? 10. Ah, a 10 é aqui, ó. A 10 é aqui, ó. Beleza. Nossa, mano, depois que ele é manual, realmente fica tudo muito mais fácil. Tá, na cabeça do Homem de Ferro, parece que a gente tem o seguinte. A gente tem uma parada dentro dela. Tá vendo? Aqui você tem que abrir. Ok. Dá pilhas. Pilhas. Ok. Deixa eu só colocar essas pilhas dentro do Homem de Ferro. Mais. Ou mais. Beleza, primeiro eu coloquei. Segunda. Mais, menos. Mais. Menos. Mais, menos. Acho que foi. E por último. Menos, mais. Menos, mais. Fecha. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Fala, você bem que eu acabei de colocar, né? Não é possível que vai acabar tão rápido. Ok. Deixa a cabeça acesa aqui por enquanto. Vira você. Eu acho que é assim. Né? Mano, eu acho que já sei o que tá. Alex, apagar todas as luzes. Agora, mano, tem a parte dessa parada aqui. Porque o peito tem que acender também, mas... Eu acho que tem que encaixar bem direitinho pra... Que isso, porra? Caralho, moleque. Acendeu, foi tudo. Meu Deus. Puta que pariu. Puta que pariu. Caralho. Muito foda, moleque. Mano. Mano. Quase que você derruba, Bruno. Não, calma. Mano. Caralho, meu estúdio, como é que tá ficando, mano? Nossa senhora. Mano, isso aí vai cair. Para, velho. Tá balançando? Tá dando a balançada, eu não vou mentir. Puta que pariu. Mano, calma aí, velho. Vamos fazer uns autos visuais aqui agora. Eu vou postar no Insta. Meu Deus. Caralho. Mano, tá ficando. Eu quero chorar. Beleza. Deixa eu gravar um vídeo aqui. Meu Deus do céu, mano. Então, peraí. Sempre que eu quiser apagar ele, eu vou ter que tirar a cabeça? Ou não? A gente vai precisar tirar isso daqui, senão você consegue carregar junto. Nossa, que bonito. Legal, né? Nossa. Olha, ele acende. Acende? Foda, né? Sem contar que o Stan Stark é lindo, né? Vai ter vontade aqui. Achei bonito. Tá, show. Mãe, então, eu preciso trazer essa caixa aí pra perto. Eu já imaginei. Mas aí agora como é que você vai colocar? Isso aqui tem que servir de apoio. Então, eu queria tirar isso daqui daqui. Vai, que a perma era aqui, né? Exato. Vou pensar aqui. Peraí. Não vai dar... Peraí. Calma. Aqui eu consigo tirar ele e depois tirar a base, entendeu? Vai. Gira, gira. Não, gira. Gira? Eu encaixei aí, mãe. Só. Você dá uma giradinha no pé dele, por favor. Isso. Mamãe. Vai. Mamãe, mãe, pelo amor de Deus. Peraí, só um pouco. Você tem que entender o seguinte. Não é o fico que tá aqui? Isso aqui é a base, não é? Exato, isso. Então, você tem que girar. Vai por mim. O fico ou a base? O fico, é. Gira, meu filho. Mãe, eu peguei o boneco e fiz assim. Se eu girar, o fico que tá aqui vai quebrar a base. Não, mas eu quero saber. Ele tem alguma garra? Não. Então, ele é geral. Se você girar pra ele sair, entendeu? Entende? Ô, vem cá, Vitor. Isso aqui é agarrado no pé dele? É. Não, o preto aqui, ó. Ah, tá. Entendeu? Então, tem que dar uma laceadinha de um lado pro outro. Aí. Aí, ó. Pronto. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Calma aí que agora tem que colocar... Não, esse pé é pesado. Eu não consigo sozinha, não. Espera. Fica aqui. Vem cá, por favor. Só segura assim. Só segura assim. Cuidado que tudo você tem encaixado, tá? Segurou? Perfeito. Agora, deixa eu pensar aqui. Eu vou montar essa caixa aqui. Então, esse homem de ferro, eu vou colocar ele... Tira o homem, Adelio. Vou colocar ele bem no tapete. Tá? Tá bom. Vou colocar ele bem no tapete que vai ficar aparecendo ali. Como que ele acende? A cabeça dele tem tipo uma filha que na hora que encaixa, acende o resto do negócio. Show? Presta aí agora. Será que isso não encaixa todo? Tem que encaixar todo. Então, o problema não é... Sabe o quê? O pé dele aqui tá de suspenso. Então. É, não. Mas só dele tá assim, já tá... Top. Eu queria virar aqui só pra... Live em ponto e ficar vendo ele de frente. Só cuidado pro Kib não vim e não mijar nele também, por favor. O Kib não faz bem assim. O Kib não faz bem assim.